Música Mais uma vez o Aventura da Roça Com vocês mostrando um pouco de cada coisa E hoje o Aventura da Roça vai mostrar para vocês Pessoal uma armadilha top Para pegar a TIU Eu vou estar mostrando para vocês Mas não para estar incentivando A vocês pegar A TIU para poder machucar Sempre preservar a natureza As vezes você que cria galinha E tem muito ovos O TIU ele gosta de comer ovos de galinha E aí você possa estar botando essa armadilha Para pegar ele vivo E soltar em outro lugar E eu quero te pedir Que você que nos prestigia Você que gosta de Aventura Eu te peço que você Deixe aí seu like Se inscreva no meu canal Deixe seu comentarinho embaixo Se você está gostando dos vídeos Que está sendo postado ou não E eu vou estar agora te mostrando Essa armadilha aí Olha galera Armadilha top Cerquinha de vara Arredor dos lados Uma varinha que vem ali Olha galera Com a cordinha Ela não é enfiada na frente Do cercadinho de vara Ela é enfiada Dos lados aí Como você está vendo Enfia dos lados Aqui nessa frente Aqui Aqui nessa frente Você bota Um ganchinho aqui Outro ganchinho ali Com essa travinha Aqui no meio Galera O dispositivo É aqui dentro Onde ele vai Onde ele vai entrar Aqui Ele vai passar por dentro Desses laços aqui Pisar nessas varetinhas Ela vai desarmar E vai subir com ele Marrado Aqui dentro Você pega Um ovo de galinha Você coloca aqui Quebra ele um pouquinho Coloca aí dentro Ou então Tripa de galinha Que nesses lugar Assim ele gosta muito Aqui é uma roça de cacau Galera Aqui é uma roça de cacau E eles Andam muito por aqui Eles andam muito por aqui Então você procura Sempre esses lugar Assim Debaixo de árvore Aqui Você vê que logo ali É uma árvore Jaqueira Outra jaqueira Aqui do lado E ele anda muito Em procura de jaca Para se alimentar E ele chegando aqui Ele vai topar O cheiro Da Da comida Ou da tripa De galinha Ou do ovo Da própria galinha E ele vai entrar Quando ele entrar Ele vai ficar pego E você pegando Esse animal Pessoal Você Eu peço a você Que não abata o animal A não ser que seja Em extrema Necessidade De você ir para alguma mata E chega lá você Que Deus não é de deixar acontecer Com você nunca Mas vem o caso De você se perder E você se encontrar Sem alimento Para se alimentar E você saber Que naquela mata ali Tem Esses bichos Aí você está colocando Uma armadilha dessa Para você poder Capturar um Para você se alimentar Mas isso aí É extrema necessidade Porque A lei do nosso país Ela não permite Que nós pegamos o animal Para abater Sem precisão Porque como eu já falei Com vocês Que Tem muitas caças Que já está ficando Em extinção Tem caça Que você hoje procura Você já não encontra mais Porque tem muitos Abatedores de caça E o nosso papel aqui Não é incentivar Você pegar essa caça Para Abater sem necessidade Mas sim Em uma extrema necessidade Você está colocando Uma armadilha dessa aí Como eu já te mostrei Mais uma vez Que aí pega ele vivo Aí vai pegar ele vivo E você pode soltar ele Em outro canto Olha galera Balançou esses galhinhos Ali mas Algum passarinho Que passou aqui de vez E pode ter sentado Em outro canto Viu galera Você que é amante Da natureza E gostar De natureza Assim como eu A aventura da roça Porque aqui é um pouco De cada coisa O que eu encontrar De diferente galera Eu vou estar filmando E mostrando para vocês aí Por isso eu te peço Me acompanha aí No meu canal Mais uma vez Eu te peço Se inscreva Deixa teus comentários Embaixo Dê aquele like Maravilhoso Se você está gostando Do vídeo Ou não Que eu vou estar sempre Procurando coisas novas Para mostrar para vocês Mais uma vez Mais uma vez Armadinha top Eu não vou deixar Ela armada Pessoal Porque Eu moro A uns 8 km daqui E eu não posso Deixar meu celular Aqui Porque Aqui é roça de cacau Muitas pessoas Passam Pode Carregar Mas vocês Podem estar vendo aí Eu vou Fazer uma armadinha Dessa e vou tentar Pegar O animal Quando eu pegar Eu vou estar Filmando para vocês aí Por isso eu te peço Me acompanha aí Me acompanha no meu canal Vamos dar mais uma Filmada aqui Para dentro Vamos dar mais uma Filmada aqui Para dentro Mostrar logo Próximo aqui Um pé de jaqueira Está vendo galera Pé de jaqueira Vamos aqui Vamos aqui Nesses lugares Aqui Gostam muito De andar Tatu Tatu ele anda Muito Nesses lugares Nenhuma armadia Daquela ali Para tatu Não serve Mas eu também Vou Está aí Vou Inventar Uma maneira De fazer Uma armadinha Para mim Poder pegar um tatu Para estar filmando Para vocês Mas não Para bater Filmar E soltar De novo Para a natureza Porque A natureza É quem nos oferece Aí amando Do nosso Deus Poderoso Quem nos oferece Umas coisas maravilhosas Olha galera Que cacau lindo Cacauzão maravilhoso Olha Olha que coisa Galera Coisa de Deus Mesmo Maravilha Olha que pé de cacau lindo Olha pessoal Olha que coisa Mais linda Da natureza Maravilhoso Olha que fruta Aqui galera Muito lindo Muito top Esse fruta de cacau Pois é galera Mais uma vez Vamos O Aventura da Roça Vai estar filmando Mais um pouco Ali a armadinha Para vocês Para mostrar Em detalhes E eu te peço E eu te peço Galera Me siga No meu canal Eu sou Iniciante Deixa nos seus comentários O que vocês Não estão gostando Que nós vamos tentar A consertar Olha aí galera Armadinha Show de bola Mesmo Top 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 Da hora Da hora Possa correr o risco Que Uma paca Dependendo Dessa varinha Aqui ó galera Se Se você colocar Ela mais forte Um pouco Porque essa daqui É só para estar mostrando Para vocês Colocar mais forte Possa que vem Uma paca Também Você pode estar aqui Colocando as frutas Aí dentro Colocar as frutas Aqui nesse vagão Aqui Possa que também Vem uma paca Possa que vem A cutia E qualquer uma Dessas caças Fica pega Tamanduá Mais uma vez Eu te peço Se acontecer isso Não abata o animal Solte de volta Para a natureza Porque a natureza Te agradece Porque A lei do nosso país Não permite Nós abater caça Então Eu estou fazendo Essa armadinha aqui Só para mostrar Para você Eu vou estar fazendo Mais armadinha Para você ver Vou fazer Aqui O povo chama Aqui popular Ratoeira Mas vou fazer Uma tatuzeira Tanto primitiva Como Feita de talisca Em casa Eu vou estar armando Quando eu pegar Eu vou filmar Para vocês aí Me acompanha aí No meu canal O Aventura Da Roça Um pouco De cada coisa Cada coisa importante Que eu encontrar Eu vou estar filmando Para vocês Olha aí galera Mais um Um cacau top Show de bola Essa roça Show de bola Maravilha pura E eu vou estar Filmando para vocês Valeu galera Aquele abraço Especial Do novo Aventureiro Da Roça Um pouquinho De cada uma coisa Sempre O melhor som E a melhor imagem Para vocês Para esclarecer Atua mente Nessa quarentena Que em nome De Jesus Cristo Isso tudo Vai se acabar Em nome Do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Aventureiro